Não há como ser importante e influente internacionalmente se um país não for bom para seus próprios cidadãos. A opinião é de Peter Hakeem, presidente do Instituto de Análise Política Inter-American Dialogue em Washington. Para ele, um Brasil poderoso e influente no mundo começa primeiramente com um país justo, estável e sustentável para os brasileiros. Não é o poder dos militares, não é o grande poder da economia da China. É o poder, vamos dizer, que o Brasil está reconhecido como um país que sabe manejar bem sua própria casa e cuidar do seu próprio povo. Qualquer país tem seus altos e baixos. Isso até a história do Egito, com os sete anos bem e sete anos péssimo. O governo brasileiro enfrenta uma série de problemas grandes. O que quer dizer? Isso vai querer certos sacrifícios. O Brasil tem influência na América do Sul. Por quê? Porque realmente é um dos poucos países que mantém boas relações com todos os vecinos.